Música Iniciou hoje, segunda-feira, a Semana Jurídica aqui na Faculdade Faema, ao milado da professora Gabriela, que vai falar um pouquinho mais sobre essa semana, que se estende até sexta-feira, a comunidade está convidada a participar, principalmente quarta-feira, que vai ser lá na CIA, evento diferenciado para a turma de direitos aqui da Faema também, né professora? Fala um pouquinho sobre essa semana em especial. Olá a todos, eu sou a professora Gabriela, também coordeno o curso aqui na Faema. Como bem relatado, nós estamos trabalhando a nossa primeira semana jurídica, hoje, nove e dez, amanhã, estamos tendo com os alunos, o público interno, as oficinas, as oficinas finalizando agora, mas quarta, quinta e sexta, o nosso evento vai, ele dá continuidade no auditório da CIA, receberemos convidados externos, palestrantes externos, palestrantes que vêm do Estado de São Paulo, do Estado de Rondônia, e o convite para que toda a comunidade, seja profissionais liberais, estudantes de outros cursos que precisam de certificado para apresentar nas suas instituições, estão todos convidados, temas muito atuais. Na quarta-feira, a gente vai ter um presidente do Tribunal de Contas do Estado falando sobre governança pública. Na quinta-feira, temos a doutora Suzana, que vem do Estado de São Paulo para falar sobre família. E na sexta-feira, a gente tem três temas, então muito vasto. Na sexta-feira, a gente tem palestras sobre a violência doméstica, a gente tem palestras sobre o ambiente de trabalho, a debilidade que as empresas podem causar nos seus empregados, e também sobre o ensino jurídico. Então, a nossa semana está muito assim, contempla todos os públicos, foi feita com muito carinho, tem uma equipe de 19 acadêmicos trabalhando na comissão organizadora. Então, a gente está muito feliz mesmo, espero que os nossos alunos e o público externo tenham a oportunidade de vir somar conosco. Obrigado e parabéns, professora. Obrigada a vocês. E aí, pessoal, a gente vai acompanhando aqui nas redes sociais da FAEMA mais informações durante toda essa semana, com imagem de Adailto Ribeiro, Rafael Souza, por FAEMA News.